Olá meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, eu sou a pastora Eoni Santos e não passe esse vídeo não, pois você disse para o Senhor hoje Senhor eu preciso de uma resposta vinda dos céus, eu preciso de um socorro você tem dito da seguinte maneira, Senhor, aonde virá o meu socorro? vai ser dos parentes, vai ser dos amigos ou do dinheiro que eu tanto estou precisando e o Senhor te diz assim, que o teu socorro não virá das riquezas pois elas não são garantias de socorro que você precisa nesse momento mas o teu socorro virá de Deus, o salmista disse eleva os olhos para os montes, da onde virá o meu socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra o teu socorro virá de Deus, pois ele é a fonte perfeita necessária de satisfação para as tuas necessidades espirituais e materiais que você precisa hoje e basta somente você confiar, crer e buscar a ele de todo o teu coração e buscar pela tua graça porque no tempo oportuno você encontrará este socorro certeiro para tudo isso que você está vivendo receba essa palavra no dia de hoje E aí E aí Amém.